Nesse vídeo eu vou mostrar como eu polonizo as flores do meu atemoia, com cotonete, aí eu vou lá na outra florzinha que está aberta, vem cá, aí aqui eu vou fazer nessa outra florzinha, polonizar essa outra florzinha com o mesmo cotonete, para ajudar a segurar. Nesse vídeo que estou fazendo é para mostrar a primeira vez que estou fazendo, para ver se vai dar certo, obrigada para quem assistiu, tchauzinho.